Vamos falar aí do jogador Neymar. Tá rolando um papo aí que ele vai reunir uns amigos pra uma festa de final de ano na mansão dele. Não teve jeito porque a prefeitura da cidade proibiu aglomerações, né? Mas ele arranjou aí um outro lugar pra fazer a festa, Fabíola. Esse não desiste. Esse é guerreiro, né? Essa foto é da mansão da casa dele, meu? É. Parabéns, hein? A prefeitura de Mangaratiba, lá no Rio, onde tem essa casa. A Patrícia tá falando que essa foto é onde vai ser a festa. Ah, essa é onde vai ser a festa? Obrigado, Patrícia. Porque as duas casas são tão parecidas, né? É a prefeitura de Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro, e a administração do condomínio, onde o Neymar tem uma mansão parecida com essa, proibiu o jogador de fazer festa de Réveillon sem... Porque eles estavam preocupados, né? Com os cuidados aí por causa da pandemia. Festa de Neymar, lá vem aglomeração, né? Aí, por causa disso, ele precisou alugar uma casa em um outro lugar com a diária de seis mil reais, que é essa casa aí que a gente tá mostrando. Seis mil reais por dia, né? Segundo saiu no Jornal Extra essa notícia. Tem cinco suítes, área de lazer com churrasqueira, salão de jogos, hidro e piscina. Eu fico com pena dele. Por que você tá com pena dele? É muito dinheiro pra ele gastar, gente. Seis mil por dia. Mas vem cá, você sabia que na própria casa, na casa que ele não pôde fazer a festa, porque o condomínio não deixou, o Neymar tá fazendo uma espécie de Neymarlandia. O que que é isso? O que que é Neymarlandia? Sei lá. O que é Neymarlandia? Saiu também lá no jornal. Ou é um puxadinho com uma boate subterrânea, pra não incomodar os vizinhos. Salas de jogos, cabine pra DJ, palco, mais quartos pro pessoal dormir. Pro pessoal dar aquela descansada. Só que ainda não ficou pronto, aí agora ele alugou outra casa. Depois da festa. Vocês foram convidados pra essa festa? Lá não. Legal, boas festas então, boa sorte, bom Natal, tudo de bom, né? Eu tenho medo das festas deles. O que que é isso? É chá de boldo? Não, é água. Tá bom. Vem cá, muita gente fala do Neymar, mas o Neymar tem dinheiro, gente. Ele tem muito dinheiro. Muito, 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 muito. Então ele pode gastar seis por dia, sete, dez por dia, que não tem problema. Não faz falta, né? Ele faz por isso. Então quem tem, gasta. Quem não tem, dura quem não tem e gasta, né? É, isso é verdade. É verdade. É verdade.